Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quarta-feira. Eu sou o Pia e fico ao vivo com vocês direto aqui dos estúdios da TVE de Porto Alegre até às sete horas da noite e aqui de Porto Alegre para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundão. Vocês também podem assistir o programa Radar ao vivo pelo site da TVE, tve.com.br. Entra lá e assiste também se estiver fora da cidade, estiver curtindo aí a semana de carnaval em outro lugar, também dá para assistir a TVE. Lembrando que o Radar já preparou aí dois especiais muito legais aí de carnaval. A gente vai ter na terça-feira a banda da Saldanha, muito legal. E um debate também sobre ocupação de espaços públicos. No programa de hoje, tu confere uma reportagem de carnaval com o pessoal da Vila do IAPI. E no palco, a gente recebe ao vivo a banda Porto Alegrense, nota de um, que já está aqui para fazer um som. Vamos de som, pessoal. E eu nunca parei pra pensar que pudesse agir assim Esquivando da sorte, eu tenho medo de agir Tocando azar pra mim E eu que nunca parei pra pensar Naquilo tudo que eu deixei pra trás Eu não quero mais falar E agora Não tenho mais motivos para intervir A gente nunca soubeu certo aonde ir Mas aqui eu não posso mais voltar Mas eu sou o infinito E tenho tudo o que preciso no meu coração Eu espero sempre Conta com isso Eu não sou escravo da minha própria ambição Vocês nunca iam pensar Que no fim Foi bem melhor pra mim Se escondendo em seus medos Evitando sair Permanecendo aqui E eu que nunca parei pra pensar Naquilo tudo que eu deixei pra trás Que eu não quero mais falar E agora Não tenho mais motivos para intervir A gente nunca soubeu certo aonde ir Mas aqui eu não posso mais voltar Mas eu sou o infinito E tenho tudo o que preciso no meu coração Eu espero sempre Conta com isso Eu sou o escravo da minha própria ambição Eu não vou voltar 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 Eu nunca parei Pra pensar Eu não vou voltar Isso é o som da banda Eu não vou voltar Eu não vou voltar Eu não vou voltar É isso aí Esse é o som da banda nota de um. Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som ao vivo aqui no Radar desta quarta-feira. A gente assiste agora o quadro Estúdio Radar com a banda Canides lá de Canoas. Confere aí. Pegando assim as músicas que a gente começou lá em 2011, com as músicas de agora elas já tem uma diferença. Então acho que a gente meio que foi buscando uma sonoridade própria ao longo do tempo. A gente começou bem indie rock. Agora a gente foi mudando as músicas. Antes era bem mais guitarrinha e tal. Mais rapidinho. Agora a gente já está colocando uma coisa mais brasileira e tal. Procurando misturar mais estilos pegando uma coisa de rock inglesa nos 80. Pegando aquela coisa new wave e tal. Pra ver se a gente mistura assim que a gente acha que fica um som legal com nós, combina com a gente e é o que a gente quer misturar assim. Fazer um indie rock mais um pouquinho mais diferente assim. Que sorte a minha O tempo não corre a meu favor Por pouco não Perdi a linha O telefone tocou E que cabeça minha Parece até que o mundo acabou Se foi difícil pra mim Pra ti eu sei que foi também Concordamos com caminhos Inversos como se fosse nos levar além Meu próprio reflexo é um truso no espelho E meu retrato de apenas um ano atrás Ninguém reconhece mais Mas que azar Logo naquele momento Deixe eu me passarem pra trás Se não usadas com o infortúnio Logo caminhei sozinho Nem olhei pra trás Quando descobri que por falta de interesse No filme da minha vida No filme da minha vida Passarem pra trás Eu me passarei Eu por sua vez No filme da minha vida O fio reflexo é um truso no espelho O meu retrato de apenas um atrás Ninguém reconhece mais Mas que azar Logo naquele momento Deixei-me passarem pra trás E eu já me cansei De tentar ajudar Perdendo meu tempo com coisas Que não vão mais mudar Nada que ficou pra trás É fácil de entender Eu tento reparar Eu tento reverter Toda hora volta pra minha dor Merda Já me convenci até Que é melhor lembrar As coisas sempre vão E nunca vão mudar E sabe isso Foi até melhor Melhor pra mim E agora Não há nada A não ser Me enganar Fugindo E tudo se foi Já não vai Mais voltar Vai 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 Nada que ficou pra trás É fácil de entender Eu tento reparar Eu tento reverter Toda hora volta pra minha dor Merda Já me convenci até Que é melhor lembrar As coisas sempre vão E nunca vão mudar Sabe isso foi até melhor Melhor pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim Você me diz que não quer mais Você me diz que não quer mais Foi melhor pra mim Foi melhor pra mim E já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira Faltando agora aí 16 minutos para 7 horas Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE E chegou a hora da gente conhecer a vice-campeã do Carnaval de Porto Alegre União da Vila do IAPI Em 2014 eles cantaram nos trilhos da história Canela a Suíça Brasileira e ficaram em segundo lugar com apenas um décimo de diferença da grande campeã Em 2015 a União da Vila do IAPI canta revolução coragem e liberdade O mundo preto e branco ela coloriu A Vila apresenta a juventude do Brasil Ensaio aqui na quadra a gente já pode sentir um pouco do clima do que o IAPI vai levar para o Porto Seco Muita festa É isso aí já é tradicional né Nós a gente fazia grandes ensaios Mas com certeza vamos fazer o Carnaval da história nossa Para esquecer aquela tristeza de um décimo Vemos o Carnaval sobre a juventude do Brasil Falando de nós né Eu já fui jovem E essa juventude que revolucionou não só o Brasil como o mundo É a tiga que nós vamos deixar no Carnaval de 2015 O bacana aqui dos ensaios né Sondré É que é um show e o pessoal que vocês trazem amigos Hoje vocês estão recebendo o pessoal da Tinga É para mostrar mesmo que existe um clima de muita amizade apesar da competição Isso é uma verdade Nós aí no Carnaval de Porto Alegre Como o Rio de Janeiro também faz A gente sempre tem uma convidada e sempre uma co-irmã nossa Até porque a nossa disputa é na avenida Não é nos ensaios Aliás, um tem que ajudar o outro para conseguir viabilizar mais a sua escola Então a competição é no dia do desfile, não é nos ensaios E fala um pouco como que foi a escolha desse baita tema que está trazendo o IAPI esse ano A escola já tem uma tradição de falar de momentos importantes, de pessoas importantes Falar de problemas de questão ambiental E a juventude nesse último ano de 2014 Ela mostrou a sua força mais uma vez E ela vem mostrando há muitos anos Deus da Revolução Francesa Até vir ao Brasil com os caras pitadas E prendendo a ditadura Eu acho que a gente vai mostrar o que a gente é E esse Brasil maravilhoso E quem vai comandar a festa lá na avenida é o mestre boneco Que tem uma responsabilidade de levar toda essa galera numa harmonia Fazendo um samba bonito para levar o título esse ano Com certeza, a gente está aí num trabalho que é sempre árduo e sofrido Cada ano é uma batalha A gente está preparando um ritmo gostoso para passar com a nossa escola Com umas boças bem elaboradas De simples, mas com muito arrojo É isso que a gente está preparando para a avenida A bateria da VLDBI, graças a Deus, há três anos consecutivos Vem guardando as notas E mais uma vez, se Deus quiser, a gente está batalhando para conseguir Dá para se esperar, muito agarra, muita determinação Porque esse pessoal aqui é louco Eles fazem loucura na avenida E nós vamos de novo O dia andando pelos treinos juntos Seguindo o calor da vazão Trazendo a coragem, traçando a revolução Abaixo a ditadura, queremos cultura Viver é melhor que sonhar, então Os caras que juntos ficaram... E no radar de hoje, a gente está recebendo a banda Nota de Uma Vamos conversar com o Matheus aqui Boa tarde, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui no radar Cara, inicialmente vocês começaram com outro nome, Liked E daí acabou mudando o nome da banda Como é que foi isso? Boa tarde, Pia Foi, aconteceu de uma maneira assim A banda começou na época de colégio A gente começou com o nome de Liked A banda foi amadurecendo aos poucos Por entrar no novos rostos A gente decidiu mudar totalmente o nome da banda e o estilo também E quais são as principais mudanças que tiveram aí no som, cara? Então, a gente teve o acréscimo aqui do Rafael Certo O segundo guitarrista Eduardo Coelho na bateria E também... Mudou bastante, então? Mudou bastante, mudou bastante É, os mais antigos aqui na banda Desde 2010 Certo Douglas e Fábio Cara, e o que vocês ouviam que vocês pensaram Pô, cara, eu quero fazer um som que nem esses caras Porque eu sei que, geralmente, a gente tem uma influência Ao longo do tempo, vai tendo outras influências, né? E isso vai mudando ter um som Mas qual é, ou se é possível definir uma banda que vocês pensaram Pô, a gente quer fazer um som que nem esses malucos aí Cara, eu acho que até fica muito difícil de falar assim Essa foi a banda que inspirou Eu acho que a Nota de 1 é formada de diversos estilos Assim, a gente é muito eclético Cada uma que gosta de um estilo diferente de música Eu acho que isso foi a receita Que deu certo Isso que formou o que é hoje a Nota de 1 Certo Gosta bastante do hardcore nacional Um pouquinho mais próximo, por favor, repete pra gente A gente gosta bastante das bandas de hardcore aqui do Brasil Como o Rancor, o Dead Fish Tem uns casinhos também, às vezes, ali pintando, né? Tem uma levada e tal A gente gosta justamente disso De trazer um pouco do gosto de cada um E formar o nosso som, assim Legal, quero mostrar aqui Ver se você consegue pegar, João É mostrar aqui o EP dos caras, né? Isso foi lançado em 2013 Exato Sete faixas Como é que foi a produção desse disco, cara? Então, a gente trabalhou juntamente com o nosso amigo Léo Braga Da banda Lepata Ele que nos auxiliou bastante, assim, no andamento do EP E graças a Deus, hoje tá aí na internet Pra quem quiser acessar e curtir um pouco o nosso trabalho Nota de 1.com Lá tu vai encontrar todas as informações da banda Inclusive o nosso EP E ajudou na produção musical dessas sete faixas Exato Como é que foi trabalhar com o produtor? A gente entrou em estúdio por uma semana, mais ou menos Gravou metade no estúdio Suminski, aqui em Porto Alegre Certo Depois trocamos A gente regravou as guitarras Também a gente fez uma boa parte em home studio E o resultado foi esse, assim Foi um pouco em cada lugar Cara, e após esse EP O que vocês sentiram? Resposta do público Pensaram Pô, a gente tem que mudar isso Mudar aquilo Ou não mudar nada Vocês conseguiram acertar Como é O que aconteceu após Vocês terem o feedback do público Porque também nem sempre o músico consegue Na gravação botar Todo o sentimento Às vezes vem com experiência Às vezes, né? É difícil Como é que foi a experiência de vocês? Eu acho, assim, que tudo é crescimento A banda tá crescendo cada vez mais A gente é uma banda nova, né? A gente tem aí cinco anos na estrada Pouco tempo até E eu acho que a única coisa que veio, assim, com esse EP É a vontade de cada vez fazer mais Mostrar cada vez mais o nosso som E cada vez crescer mais nesse meio A gente percebeu que uma galera gostou, assim Porque até então a gente não tinha material gravado Então apresentar o EP e divulgar ele na internet Primeiramente passando pros nossos amigos e tudo mais Foi uma resposta muito legal Todo mundo botou fé E disse que a gente podia continuar E que tava legal o som e tal E aí foi nosso A gente vai continuar aqui, então Vamos continuar fazendo Legal, legal, cara Foi uma resposta muito interessante Quero agradecer a apresentação de vocês Do programa Radar de hoje Cara, boa sorte aí nos projetos musicais de vocês Quem tá assistindo em casa tem uma banda Manda pra gente A gente quer conhecer o som de vocês A gente também quer saber o que tá rolando Aí por todo o Rio Grande do Sul De festa e evento Manda pra gente ficar por dentro Vamos curtir mais um som Pra finalizar a participação de vocês O que a gente escuta agora Qual o nome da música Agora a gente vai de Falei Vamos nessa então Nota de 1 no Radar Meio Tom Como é que eu posso te falar Daquilo que eu não entendia E hoje não parece normal Você ficava me olhando E muitas vezes esperando Algo que não pode mais voltar Você me diz Que não quer ser assim Mas não quer ver O que está dentro de você E eu falei Que eu não podia mais continuar E eu tentei Mas o que sobrou Sentimento sem valor E agora Que as palavras se perderam Retorveu o desespero Sem saber onde me achar Não sei O que você está querendo Sempre olhando desse jeito Tão difícil de decifrar Mas não Me diz que já Me esqueceu Eu assim não vi Querer Ficar Preso dentro de você E eu falei Que eu não podia mais Continuar E eu tentei Mas o que sobrou Sentimento sem valor E eu falei Que eu não podia mais Continuar E eu falei Continuar Mas o que sobrou Sentimento sem valor O que sobrou 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 Obrigado.